E aí pessoal, mais um conteúdo aqui no canal no quadro Pitadas Biográficas, onde trago para vocês uma pequena introdução sobre a vida de personagens de toda a história em várias áreas de conhecimento. Hoje falaremos um pouco de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, ou Khrushchev como o mais conhecido, foi um político russo nascido em Kalinovka, província de Kursk, em 1894. Filho de um mineiro, trabalhou desde a infância inicialmente como pastor e depois como operário na região mineradora de Donetsk. Em 1914, foi mobilizado para a guerra. Em 1917, uniu-se ao Exército Vermelho e participou por três anos da Guerra Civil. Depois retornou ao trabalho, mas logo iniciou estudos numa escola industrial entre 1922 e 1925, tornando-se um dos principais chefes do Partido Comunista em Lusovka. Foi a Moscou fazer estudos superiores de engenharia entre 1929 e 1931 e tornou-se primeiro secretário do partido no distrito da capital em 1931. Em pouco tempo, conquistou posições importantes como a de membro do Comitê Central em 1934 e primeiro secretário da região de Moscou entre 1935 e 1938. Ocupou-se principalmente da industrialização da capital e da construção do metrô. Foi eleito para o sovieto supremo em 1937 e imposto por Stalin como o primeiro secretário do partido na Ucrânia em 1938, com a missão de eliminar partidários da descentralização. Em 1939 entrou para o Podburo. Depois do Pacto Germano-Sovietico desse ano, boa parte da Polônia foi anexada à União Soviética. Khrushchev dirigiu essa operação no início de 1940. Com a invasão alemã de 1941, comandou a evacuação da ilustria ucraniana e organizou grupos para lutar contra as tropas nazistas. Teve papel importante na defesa de Stalingrado e foi nomeado tenente-general em 1943. Reconquistado a Ucrânia, Khrushchev dirigiu a punição dos habitantes acusados de colaboracionismo com os nazistas e dedicou-se ao reerguimento econômico da região, como primeiro secretário do partido. Em dezembro de 1949, foi chamado para o mesmo cargo na região de Moscou. Com a morte de Stalin, em 1953, Khrushchev foi nomeado primeiro secretário do partido em toda a União Soviética. Participou da eliminação de Beria. Em 1955, aparecia publicamente no primeiro plano da hierarquia. Embora tendo participado dos espuros ordenados por Stalin, Khrushchev compreendeu a necessidade de mudanças e, em fevereiro de 1956, no vigésimo congresso do partido, denunciou os atos do seu antigo chefe. Daí em diante, as relações com a China comunista passaram a deteriorar-se. Mas o Kremlin conciliou-se com o presidente Tito da Yugoslávia. A onda de desestalinização criou condições políticas mais brandas na União Soviética. Em julho de 1957, Khrushchev conseguiu a eliminação do grupo antipartido Molotov-Malenkov-Kaganovitch. Em outubro, demitiu o ministro da defesa, Marechal Ryukov. Em março de 1958, acumulou a seu cargo de primeiro-secretário do partido e de primeiro-ministro. Na política externa, ele contrapunha declarações agressivas à prudência que observava, de fato, baseado na ideia de coexistência pacífica. As relações com os Estados Unidos melhoraram, apesar do fracasso dos encontros de Khrushchev com os mandatários de outras potências, como a Conferência de Cuba ou de Paris em maio de 1960 e com Kennedy em Viena em junho de 1961. Por motivos de propaganda, lançou novamente a crise de Berlim, construção do muro em agosto de 61, mas evitou que ela atingisse um ponto crítico. Em outubro de 1962, cedendo à exigência de Kennedy, retirou de Cuba os mísseis de ataque soviético. Em 1963, concluiu um acordo com os Estados Unidos e Grã-Bretanha, limitando as experiências nucleares ao subsolo, mas sua personalidade forte era pouco adequada aos princípios de direção colegiada estabelecidos após a morte de Stalin. Em outubro de 1964, Khrushchev foi bruscamente exonerado de todas as suas funções e substituído por Leonid Brezhnev e como primeiro-ministro por Alexei Kosygin. Khrushchev morre em Moscou no ano de 1971, deixando uma controversa história de relação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, gostou do conteúdo? Algo dito aqui te deixou curioso ou curiosa? Deixe aqui embaixo nos comentários, faça críticas, sugestões e vamos juntos construir o conhecimento. Muito obrigado e um abraço.